Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Nesse vídeo é que a gente vai bater um papo sobre as novas placas da NVIDIA e por que eu não estou tão convencido de que serão bons modelos, pelo menos em relação ao custo-benefício, para o mercado doméstico. Na semana passada a NVIDIA anunciou a nova série Quadro, baseada no chip Turing e as placas da série Quadro são placas voltadas para o Workstation, voltadas para o mercado profissional, voltadas para Big Data, Deep Learning, redes neurais, inteligência artificial e coisas que fazem, por exemplo, o Google ficar te empurrando coisas que você pensou em comprar. Você está só pensando em comprar, a parada já sabe que você está pensando em comprar por conta do seu comportamento na rede e fica te jogando anúncio lá. Então é basicamente para isso que eles usam esse tipo de tecnologia. Então a NVIDIA anunciou lá as novas Quadro e ontem parece que anunciou aí as novas RTX 2080 Ti. 2080 Ti, 2080 e 2070 e caralho, caralho, agora vocês podem ficar em paz, já que o nome é 2080, 2070, caralho, o nego estava insano querendo saber qual era o nome da porra. Informação em primeira mão, quem decide o nome das placas da NVIDIA sou eu. Eu mando o e-mail lá para o Zibet e falei Zibet, decidi. Pode mandar lá para o Shaolin, o Zibet manda. Porra, Shao, o Balta decidiu, vai ser 2080, o Shao Xio, que era o Shao que queria essa porra. Porra não, 1180, eu falei Shao, 1180 é o caralho, é 2080. E o resto ali, RTX, eu falei assim, não, isso aí você pode inventar, Shao. Aí ele decidiu lá, não, vamos fazer o marketing do Raytracing, o caralho. E beleza, a NVIDIA anunciou essas placas aqui, qual o diferencial dessas placas para GTX anteriores? É o Raytracing e são os Tensor Cores, que eles vão trabalhar ali provavelmente bem juntinhos, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória, se não é uma ignorância muito grande da minha parte, quem desenvolveu os primeiros Tensor Cores foi o Google, não tenho certeza, não tenho certeza dessa porra. Lá por volta de 2016, justamente para trabalhar com o aprendizado de máquina e para fazer exatamente o que eu falei para vocês aí. Conseguir jogar anúncios na sua cara, coisas que você está só pensando e a porra já está te jogando lá para fazer, no caso, você gastar o seu rico dinheirinho. Então, todas as empresas usam muito isso hoje em dia, o Google usa isso, a Microsoft usa isso, o Facebook usa isso e, bom, essas placas são voltadas a acelerar esse tipo de computação, de aprendizado de máquina. Se eu não me engano, o Google usava essas placas, esses Tensor Cores para calcular ali operações de ponto flutuante simples, né, FP8, que é ponto flutuante de 8 bits com baixa precisão e fazer texturização, alguma coisa assim, não tenho certeza. E a NVIDIA melhorou isso aí e os Tensor Cores da NVIDIA lá calculam duas matrizes 4x4 de ponto flutuante de média precisão, ou seja, 16 bits, e ele consegue gerar lá uma terceira matriz de 16 ou 32 bits de ponto flutuante. Então, essa é a diferença, a NVIDIA fez uma melhora ali na tecnologia e lançou lá como Tensor Cores, né, dentro da placa da NVIDIA, e agora o Ray Trace. Bom, o Ray Trace vai trabalhar ali diretamente com os Tensor Cores, né, e tem lá, ah, não sei quantos giga raios do caralho, blá 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 blá! E tudo isso aí. E... Eu tenho assistido a live, eu assisti a live do HWUp, que era com... foi na semana passada, né, quando eles anunciaram a série quadro, eu assisti completo àquela live E assisti ontem metade Cheguei no futebol e falei, pô, eu assisti metade da live Eu tenho achado interessante Porque a gente tem trazido um conteúdo técnico E se eu não me engano É Bruno E tem um outro maluco também Acho que é Bruno Marrone É o Bruno Marrone da HW Up E Eu tenho achado interessante ali E bom, vamos lá Por que que isso aqui Não me enche os olhos, cara? É, são duas unidades Ali, mas duas unidades Dentro do chip da NVIDIA Que tem lá o escudo a cores Tem o escudo a cores Que tem ali, mais ou menos A função de Tirar a carga Da CPU e fazer trabalhos de física Fazer cálculos Geométricos, se eu não me engano É onde fica a parte De processamento bruto, hoje em dia Da GPU E dentro lá dos stream processos Dos stream multiprocessos Da NVIDIA Você tem Por exemplo Os cu das cores As unidades de textura Para cada Pelo menos antigamente Era assim, né? Para cada Quatro cu da cores Você tinha duas unidades De load story E dentro Desses cu da cores Você tinha uma unidade De ponto flutuante Uma unidade De inteiro Uma unidade Uma unidade De espaço E uma unidade De busca De operandos E também Eles tem a memória Cache ali Compartilhada Lá nos stream processos Então como é que funciona Mais ou menos Antigamente O que era Muito importante Nas placas de vídeo Era a quantidade De texturização Que elas faziam Por exemplo Os cu da cores Eles não fazem Renderização de textura Então Isso é feito Pelas outras unidades De textura Por isso que você vê Lá quando você abre O GPU-Z Eu não estou com ele aberto Mas você tem lá Texture Fill Rate Pixel Fill Rate O Pixel Fill Rate É no caso Responsável Por gerar os pixels Da imagem E o Texture Fill Rate É o responsável Por jogar As texturas Na imagem Então quanto mais Você tem clock Ali na sua placa E quanto mais unidades Quanto mais hops Que você tem Hops é o Rasterization Operation Pipeline Então Essas unidades de textura Fazem ali Geram a imagem Elas jogam lá Para os hops Que exibe lá Que vai mandar lá Para a GPU Para ela poder exibir As mensagens As imagens Na tela Então é mais ou menos Assim Que trabalha Uma GPU Elas são unidades De processamento Muito mais simples E que fazem No caso Uma paralisação Muito maior Coisas que O CPU É exatamente ao contrário Faz muitos cálculos Complexos Onde a paralisação É muito mais difícil E o que é O Ray Tracing E o Tensor Core Cara São duas coisas Que provavelmente A gente não vai ver Como uma coisa interessante Nos primeiros jogos Já saiu Alguns benchmarks Vazados Por exemplo No Rise of Tomb Raider Foi um dos jogos Que eu falei Sei lá Ano passado Quando tinha lá 1080 Falei assim O jogo que vai vir Para vender Placa de vídeo Vai ser o Tomb Raider Tomb Raider Vai vir aí Com o Ray Tracing O Metro Fodedor De placa de vídeo Vai vir Com o Ray Tracing Ou seja Assim como foi As unidades de física Lá no passado A AGEIA Que depois a NVIDIA Incorporou lá Dentro dos Kudacores Vão ser ali Serão ali Efeitos Que você Provavelmente Vai desligar Para ganhar Uma quantidade De quadros Você não vai ganhar Performance No jogo Caso você tenha Uma placa Que tem lá O Tensor Core A não ser que a NVIDIA Faça alguma coisa Para usar o Tensor Core Para calcular Alguma coisa Mas o Ray Tracing Também Não vai ser algo Que vai te ajudar Vai ajudar Na sua performance Não vai Não vai ajudar Ele só vai Ele só vai poder Ajudar ali Caso o jogo Tenha No caso Suporte A essa tecnologia Então se você tem lá Uma 2080 Que tem Ray Tracing E uma 2070 Que tem Ray Tracing A performance Delas Com o Ray Tracing Ligado Vai ser diferente Óbvio Agora se você tem lá Vamos supor Que eles lançam lá Uma GTX 2060 Que tem um poder Ali Semelhante Vamos supor Que é isso Um poder semelhante A 1080 80 de agora E Nenhuma das duas Suportam O Ray Tracing Como é que vai ser O desempenho Delas Por exemplo Vai ser basicamente A mesma coisa Vai ter que ver lá Quantas quantidades Qual a quantidade De cu da core Qual a largura De banda Que ela tem Qual a velocidade Da memória Quantas unidades De textura Então Essas coisas Continuarão sendo Importantes E o Ray Tracing É só Para quem vai Querer usar O Ray Tracing Só Só Então Eu não acho Interessante Isso Nesse momento Por que Cara Porque queira Nós Ou não O mercado De jogos Ainda é editado Pelos videogames Ainda é editado Pelos consoles Os consoles São AMD E a próxima geração De consoles Também será A próxima geração Dos consoles Também Muito provavelmente Será AMD Já tem vários rumores Dizendo aí AMD é nave Caralho Lá no canal Do Enéas Tem lá falando Que o PS5 Sei lá Vai ser nave E tal O nego fica vendo Essas paradas aí E traz esse tipo De informação E a AMD Por enquanto Não é capaz De fazer lá O Ray Tracing Então O que será Da próxima geração A AMD Pode fazer um negócio Com a NVIDIA Enfiar o Ray Tracing Que eu acho muito difícil Enfiar o Ray Tracing Ou pode fazer Alguma coisa Semelhante Ou simplesmente Pode Cagar E tentar Boicotar De vez Essa tecnologia Da NVIDIA No mercado De games Porque A AMD Tem bastante poder Sim Embora as placas De vídeo Delas Para o mercado De PC Não sejam modelos Tão interessantes Hoje Quem manda No videogame Ainda é a AMD É a AMD Que faz os soques Lá Tanto do PS4 Quanto do Quanto do 1000 grau Então Eu não vejo Com bons olhos Essas tecnologias Aqui Para o mercado Doméstico Para o mercado Profissional É óbvio Que são boas Tecnologias Porque o mesmo O cara mostrou Lá Numa Tesla V100 Que não conseguia Quatro Teslas V100 Não conseguia fazer O mesmo cálculo Você não acredita Que eles mostram ali Tudo mentira Também né Xaulinha Ninguém acredita Nessa porra Que vocês mostram Aí É em tempo real Que a parada Tá rodando Porra Xau A gente sabe que não Xau A gente se conhece Xau Xau meu amigo Já encontrei com ele No saguão do hotel Mente pra caralho Mente que nem sente Aquela super Placa de vídeo Lá que ele mostrou É A GTX 1080 Lá que porra Era uma pica Fazia overclock Pra caralho Quando o nego pegou Não era porra nenhuma Daquilo Então beleza Então As pessoas tem que Tomar cuidado Primeiro com o hype Ah vão sair Se o desempenho Dessas placas Forem melhores Realmente melhores Do que a 1080 E com certeza Serão né Com certeza serão Mas tem um teste Interessante da Chipart Lá que eles Testam uma Titan XP Com uma Titan V Titan XP Versus Titan V Tá ligado que o nome É diferente né E a diferença É muito pequena A diferença É muito pequena Eles testam lá Uma que é voltada É feita na Pascal E a outra que é voltada Que tem mais Cuda Cor Que tem mais Que tem a largura De banda maior Então A diferença é muito pouca Se eu não me engano Cerca de 10 quadros Então a gente vai ver Como serão os desempenhos Dessas placas Com essas tecnologias Desligadas Porque Com a tecnologia Ligada Por exemplo A 2080 Ti Pelo que vazou Aí Num teste Vocês podem procurar Mas vocês já viram Mas procura Essa porra Caraca Eu não tenho paciência De botar aqui Ela faz lá Em 1080p Cerca de 30 quadros Com uma 2080 Ti E quando isso Foi divulgado Ou vazado Parece que a NVIDIA Sofreu aí Um grande back Nas pré-vendas Porque O que o jogador De PC quer O jogador de PC Quer no mínimo 60 quadros E o jogador de PC Que usa o avatar japonês Que vê lá Cavaleiro do Zodíaco E porra Quer enxergar Todos os Os raios Lá do Aiole de Leão Cápsula do Poder O cara quer É O Rail Tracing Lá E caralho 144 FPS Isso não vai ser possível Cara Isso não vai ser possível E você vai ver O Cápsula do Poder Igual o Seiya viu Meu irmão Lento pra caralho Você vai poder escapar De todos os raios de luz Assim E por enquanto Eu acho que é isso Que a Que a NVIDIA Tem pra gente Tanto que o Shao Lá na apresentação Que eu vi Sei lá Dois segundos Que eu não fico Vivendo essa porra Eu vejo só o resumo Eu vejo só o resumo Igual o Dom Casmo Tu lê só o resumo Tá ligado Aí o Quer dizer Eles não focaram Tanto O desempenho Da placa em si Eles focaram O desempenho Do Rei Tracing Agora tem Rei Tracing Meu parceiro Agora o bicho Vai pegar E quando botaram Lá a porra do Rei Tracing Pra rodar Meu irmão Ficou fodido Ou seja Ou seja O Rei Tracing Não vai ajudar Você a ter desempenho E você vai continuar Dependendo ali Do escudo a cores Das unidades de vertex Da arquitetura Da organização Da GPU em geral Da largura de banda Como é Como é Desde lá Da invenção Da GPU Da NVIDIA Desde o GeForce 2.5.6 Então o Rei Tracing Intensor Core Foda-se Você não vai precisar Disso E se você for ativar Essa porra Provavelmente Seu jogo vai ficar Lento pra caralho E você tem que focar Ali Na No desempenho Dessas placas Não serão interessantes Por quê? Porque tá caro Pra caralho Porque tá caro Pra caralho Tá caro Pra caralho Tá tipo 600 dólares Não é uma porra Dessa Eu não vi aqui O preço Mas tá muito caro Tá muito caro Imagina Quanto Isso vai chegar Aqui no Brasil Tem gente Já vendendo GTX 1080Ti GTX Fora de moda Já Já saiu da moda Já é lixo Por 2.500 reais No mercado livre Cara Tem gente fazendo Essa Cuidado com os golpes Tem gente já vendendo GTX 1080 GTX 1080 No mercado livre Já tem gente Fazendo Essa porra Já tem gente vendendo Por 2.500 2.600 E tal E você que tá procurando Uma placa top Talvez seja interessante Porque eu acho Que essas placas Vão chegar Aqui muito caras E essa tecnologia Não vai ser usada Agora Por conta Dos consoles A diferencial Do PC Vai ser lá Que tem o Ray Tracing Mas que você não Consegue rodar E você também Não entenderam Qual foi a jogada Do Shao E da NVIDIA Porra 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 Você quer 60 quadros 1080 Com o Ray Tracing Porra Você vai ter que fazer O SLI Com o NVLink Porra Caralho Você não consegue Entender Agora A volta Do SLI Essa é a volta Do SLI Você tem lá Uma placa Porra 2080 Lixo Que não consegue fazer Você consegue fazer 30 quadros Agora com o NVLink Com a capacidade De comunicação Com uma largura De banda Extraordinária Você vai ter 2080 TI 2080 TI Fazendo 60 quadros Em 1080 No Super Tomb Raider No Super Tomb Raider Olha pessoal É Tem um canal Do Makarov Que cara O canal dele É um bait Do caralho A placa de vídeo Quebra Fonte explode Computador Causa câncer Os raios de luz Do monitor Podem te cegar Mas ele fez um vídeo E antigamente O canal dele Era bem maneiro Antigamente eu via Mas parece que Ele tá meio fazendo As paradas Sei lá Foda-se Mas ele fez um vídeo Muito interessante Dois vídeos já Dois vídeos Muito interessantes Primeiro O dos super computadores Super benefícios Lá De 700 reais Que a gente vê Vários aí Aí o cara Quando tu vai ver Pô maluco Tem um computador De 700 reais Tem Aí tu vai ver Lá o cara Botou uma 980 Cara Pô é DirectX 10 Shader 3 Sei lá A porra É uma O GTX 9800 GT 9800 A porra lá De 2006 Sei lá 2006 2007 2008 Então Os caras Botam essas paradas Assim no computador E Aí falam assim Roda todos os jogos Da atualidade Caralho Aí quando o cara vê O jogo filmado Numa câmera Porque o software De gravar Não vai conseguir gravar O jogo Decentemente Então o cara Bota filmado Numa câmera E você é enganado Pela qualidade Da imagem Quando você vai Rodar Quando você vai Rodar um jogo No low Na tua cara É uma das coisas Mais feias Que existem Eu vejo o nego Jogando O cara tem A 1080 Ti Pô não Vou jogar o CS Mas eu quero 300 FPS Sei lá Aí o cara Bota a porra No low Tipo horrível Fica parecendo o CS Lá de 2001 E ainda é O mesmo jogo A gente sabe Que é o mesmo jogo 2001 não 99 Ainda é o mesmo jogo Mas os caras Fazem essa porra A parada é tão insana Que os caras Fazem essa porra Cara O jogo no low É ridículo É ridículo É ridículo E agora lá O Maka Fez um Mindy Maka O Mindigo e o Maka Têm uma tatuagem Igual o Bruno Maka Deve ter Nas costas do Mindigo Tem um coração Assim escrito Mindy Maka E E esse último vídeo Que ele fez aí De não existe PC Custo-benefício Mais Não existe Mais PC Custo-benefício E é uma parada De que cada vez mais Eu me convenço Cara Porque se você Vê uma placa Dessa Uma 2080 Que vai chegar Que tem preço aí Se eu não me engano Já tem pré-venda Aqui no Brasil 5 mil reais Caralho Você pega 4 PS4 Lá e faz um grid Maluco Porra Naquela porra Que não faz sentido Nenhum Cara O preço de 5 PS4 Pro Quase O preço de quase 5 PS4 Pro Aí tu vai Aí PC Porra PC Show Melhor que PS4 Mas caralho Não roda o God of War Então que sentido faz Eu montar um PC PS4 Killer Se não roda Porra No God of War Diga-me A porra Do sentido De se fazer isso Então você tem lá O mil grau Custando Um valor Relativamente baixo Se não me engano 1500 pau Você já consegue Comprar um mil grau Você tem O Play 4 Pro Ali 1200 1300 E você tem Uma porra De um computador Que custa 5 mil Uma placa de vídeo Mil reais Um processador Lógico que você Não precisa disso tudo Mas você está pagando Muito caro Já Em parada De entrada Cara Uma GTX Sei lá 1060 1050 Mil reais 1050 Ti Mil reais 1060 3GB 1200 reais Tipo assim A tecnologia Foi aumentando Por exemplo A 980 Ela saiu Ela saiu Custando Por exemplo Mais ou menos Isso aí 1200 1300 reais Se eu não me engano HD 7970 Custava isso aí 1200 reais Só que tipo assim Quando as placas Quando saiam Placas mais novas O que acontecia Essas placas aqui Caíam de preço E as novas Entravam Com o preço Das placas top Entrava lá A 290X Entrou lá Por volta de 1300 E 1400 reais Agora não Agora as placas Estão As tops Estão cada vez Mais caras E o preço Das antigas Não está diminuindo Não está diminuindo Ah tem inflação Tem não sei o que Tem também Mas as empresas Estão lançando As placas aí Cada vez mais caras Agora foi 699 dólares Se eu não me engano A 2080 TI Então a gente tem que Tomar bastante cuidado Cara Com a insanidade Com a insanidade A gente tem Uma tendência Incrível De cair No hype Das coisas De achar Que a gente precisa De coisa Que a gente realmente Não precisa Para se divertir E a gente acaba Gastando Muito mais Do que o normal Cara não faz sentido Nenhum Não faz sentido Nenhum Se você for montar Um computador Para jogar Pô eu quero jogar Normal Não insanamente Pô eu vou jogar Mais ou menos Como os videogames fazem Ou eu vou jogar Em 4K 30 fps Que é o que a gente É o que o mercado Pode te oferecer Agora Com um preço Relativamente Normal Ou eu vou jogar Lá em 1080 Em 144 60 hertz Ou até O que fica No meio termo Ali Que é o 1440p É Cara E tipo assim E tudo isso aqui Já está muito caro Tudo isso aqui Já está muito caro Então a gente fica assim Caralho Está complicado Vai vir um Tomb Raider Aí para vender Placa de vídeo Pô vai ter uma porrada De Porra Rail 3 Porra Caralho Você vai precisar Do Rail 3 Para você ver Toda a beleza Desse jogo E a gente Cai nessa porra Cara A gente cai Eu troquei A minha Vamos voltar Até a 290x 290x Eu mandei para o RMA Peguei uma 390x Que veio E eu joguei O Witcher 3 Com a 290x Que eu estava zerando ainda Com a 390x Depois A 390x Foi para o RMA também Eu comprei a 980 Para não esperar Joguei o Witcher 3 Com a 980 Joguei as expansões Do Witcher 3 Com a 980 Ti E agora eu tenho A 1080 E o que eu joguei Que eu precisava De uma 1080 Que eu não pudesse Ter rodado Com a 290x Queimou Mas o que eu rodei Não sei O Wildlands Eu não fui até o final Porque eu não tenho jogo Só o Rony que tem jogo Ele deixa aqui A parada comigo Eu não joguei O Battle 1 É uma merda Tentei jogar campanha É uma merda Não gostei Daquela campanha lá Do Battle 1 Mas o que Watch Dogs 2 Rodava também Mesmo que eu tivesse Que diminuir Ali para 1080 Rodava na 290x Não rodava Eu acho que rodava Então caralho Já seriam aí Sei lá 5 anos Com a 290x Mais ou menos E a minha 980Ti Durou o que? Um ano? Dois anos? Sei lá Quer dizer Eu falo da Você vê que eu comprei A 1080x Para fazer teste Aqui no canal Se eu não tivesse o canal Provavelmente eu estaria Com a 980 também Ou não Ou não Ou não Só falo isso Para fingir Para não mostrar Para vocês Que eu também sou idiota Mas na verdade Lá no fundo Eu também sei Fico tentando me enganar Então é isso aí Pessoal Assista esse vídeo Do Makarov Lá Não existe mais Custo-benefício Em PC Para o cara Que está entrando Para o cara Que não tem um computador O cara vai entrar agora Caralho Gabinete Caro para caralho Ou lixo Quer dizer Você tem caro Ou lixo As opções Se bem que tem umas opções Meio termo ali de gabinete Fonte Placa de vídeo cara Placa mãe Assim você não acha tanto Processador Caro para caralho Memória Está mais caro Que um processador Porra A memória está mais cara Que um processador Cara Em 2016 Final de 2016 O amigo meu comprou 16 gigas 3200 da Corsair Cara Por 400 reais Reais 400 reais E caralho Agora está quanto? Mil? Mil? Mil e duzentos? Porra Mas está faltando memória No mercado Bom Está faltando memória No mercado Mas o PS4 E o Xbox Mil grau Não aumentam o preço Então isso aí É só uma reflexão Galera É só uma reflexão Só uma reflexão Para a gente não cair No hype Dessas paradas Aqui do Dessas placas novas Aí no mercado E é claro Que quando eu falo Lá do Zybert E tal Do nome da placa Que eu que escolho O nome da placa Lá com o Zybert E com o Shaolin É mentira Sou eu que escolho Sozinho Essa porra Pessoal Um grande abraço E até a próxima E até a próxima